O 32º Circuito Má de Cheirinhos envolvia pupilos, benjamins, iniciados, infantis, juvenis, cadetes, júniores, para além de uma prova aberta para atletas federados. Nesta prova organizada pelo Má de Cheirinhos, realizada no âmbito da Associação de Ciclismo de Lisboa, os maiores destaques foram para Daniel Viegas, Cicasal e Vertigo Seguros Bombarrense, vencedor em júniores, e Francisco Berlido Duarte, acreditar o do AC Malvara, que foi vencedor em cadetes. Nas escolas designadamente no escalão Pupil dos Benjamins, Daniel Raikov e Rita Casquilho, ambos da Ferrendal Monte Queijo Lousa, venceram a prova de destreza. Entre os iniciados, Tiago Santos, ao que passa a Clube Ciclismo Crédito Agrícola, foi o primeiro classificado entre os masculinos. Enquanto nas femininas, a mais forte foi Ana Fernandes, Clube Aventura Souvenil da Raposa. Nos infantis, Diogo Antunes, BTT Lola FAPI, foi o melhor rapaz. Enquanto nas femininas, a mais forte foi Iris Chagas, no Trimania Racing Bikes MC na GDVP. O escalão de juvenis, Daniel Fortes, ao que passa a Clube Ciclismo Crédito Agrícola e Joana Pereira, Clube Aventura Souvenil da Raposa, venceram. Quanto aos cadetes, por seu lado, deram nove voltas ao traçado de Matos Feirinhos, o que prefazia um total de 36 quilómetros. Um traçado que não apresentava grandes dificuldades e, por essa razão, a média final, no caso dos cadetes, a ser superior a 39 quilómetros hora. Wilson Esperança, ao que passa a Clube Ciclismo Crédito Agrícola, Carlos Rodrigues, José Bastos, Hugo Silva e Daniel Henrique Matosheirinhos Liberty Securos Vila Galé, Telmo Costa e Bernardo Norte, IG Serviços Gareia M. Alexandre Ruas e Rodrigo Caixas, LL Minus, SGR Ambiente Clube Ciclismo Aldeia de Paio Pires, foram os corredores que animaram a corrida e procuraram a sua oportunidade de vencer. A pronta reação do pelotão a cada unidade que saía acabou por inviabilizar qualquer fuga. Na derradeira volta foi Pedro Lopes, do Alcoaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, a tentar, mas o campeão regional de Santarém teve igual sorte aos anteriores e acabou alcançado. A vitória havia de ser discutida ao sprint e Francisco Duarte, acreditar o do Aça Malveira, acabou por ser o mais rápido com 54 minutos e 57 segundos. Carlos Salgueiro, à sede e melhorado da Escola de Ciclismo Manuel Martins, foi segundo, enquanto Pedro Lopes, do Alcoaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, terminou no terceiro lugar do pódio. A prova foi um bocado complicada, que eu não tinha aquecido assim muito bem, arranquei um bocado frio, também tivemos um bocado de tempo parados até arrancar, pronto, a prova começou e demorei um bocado a aquecer, fiquei um bocado mal colocado, depois também houve várias quedas, tive de travar muito e voltar a acelerar e muito para a arranca, parto, pronto, isso dá cabo das pernas um bocado, mas depois, para o fim, eu agradeço ao Eduardo, por esta camisola azul e por me ter lançado para o sprint, que ele teve muito trabalho comigo, ali a anular as fugas e a impor ritmo, para me lançar para o sprint, depois consegui ganhar, no fim. E agora é preparar a forma para os nacionais? Sim, preparar a forma para os nacionais, tanto seja para trabalhar para a equipa ou para a mim própria. E para quem é que vai a vitória de hoje? Esta vitória vai para todos os que me apoiam, vai para os meus pais, para o meu treinador, para o Magalhães, para o Eduardo, para toda a gente que me apoia, para todos que gostam de mim, que sabem que eu consigo. Maria Martins, a sede e melhorada da Escola de Ciclismo Manoel Martins em Cadetes, Beatriz Lopes, Clube Shell em Júniores, Ana Valido, acreditar o do AC Malveira em Elites, e Ana Gaspar, Cinco Quinas, Município de Albufeira em Masters, foram as vencedoras no escalão feminino. Foi uma prova implementada com um bom ritmo, desde o início, alguns ataques, não muitos, mas foi feita basicamente a um ritmo forte, o que permitiu dar um bom andamento ao peletão. E para quem é que vai a vitória de hoje? Vai para toda a gente, basicamente, vai para o meu pai, para toda a família, para todos os treinadores, os treinos, vai para o Mário Roldão, BC Max, Trek, tudo, amigos, família. Foi uma corrida rápida, um circuito plano, e foi tentar aguentar o máximo possível no peletão, foi o que aconteceu, só descolei à última volta, e assim consegui vencer. E agora é preparar a forma para os nacionais? Sim, os nacionais são sempre a corrida mais importante do ano, e é trabalhar até lá para sair tudo bem. Para quem é que vai a vitória de hoje? Para toda a gente, para a minha equipa, a minha família, e todos os que continuam a acreditar e a apoiar-me. Carlos Sabido, diretor da Escola de Ciclismo e diretor desportivo da equipa de cadetes, fala das preocupações na organização desta prova de Matos-Sarinhos e revela os propósitos para a sua equipa no que falta da temporada. Bem, como todos os anos, temos de contar com o apoio de várias entidades, algum comércio local, bem como a Câmara, a Junta, e também os nossos patrocinadores de 2015. É sempre complicado juntar os recursos suficientes para a deliberação, seja de qualquer tipo de prova. Mas mais um ano conseguimos, dentro das nossas possibilidades, não conseguimos fazer, se calhar, um brilharete que era esperado, mas dentro das nossas possibilidades fizemos uma bonita prova. Relativamente à tua formação, que é a equipa de cadetes, quais são os próximos objetivos a nível nacional, a nível de provas? Bem, nós apontamos mais para provas a nível nacional, tudo o que seja regional nós utilizamos para uma medida de treino, e sempre com alguma expectativa de não haver azares, para não nos prejudicar no futuro. Não tem sido isso que aconteceu, temos tido vários azares e hoje voltou a acontecer. Temos sempre atletas nas fugas, mas acontece sempre qualquer coisa que não tem sido para o nosso lado. Mas estamos ainda na discussão da Taça de Portugal, o nosso objetivo agora passa pelo Campeonato Nacional e pela Volta a Portugal, que são os mesmos objetivos da época. Por equipas entre os cadetes, a vitória pertenceu à formação Ásia de Melhorado, Escola de Ciclismo, o Manuel Martins. Depois dos cadetes, houve tempo para a prova aberta, deixo-vos com alguns instantes desta prova. A vitória pertenceu à formação Ásia de Melhorado, As restantes imagens, essas, estão disponíveis em exclusivo para os sócios Roda na Frente. De regresso à competição da formação, neste caso os júniores, comecemos por ouvir as declarações do diretor desportivo da equipa da casa, Carlos Reis. Bem, o objetivo, portarmos a correr em casa, temos de tentar escolher a corrida, nomeadamente tentar também a geral por equipas, que é um objetivo que nós temos sempre. Continuar na aprendizagem, na formação, que é um grupo bastante forte que nós temos, estão com valores muito iguais. Este ano temos um circuito diferente, vamos experimentar. O ano passado não tivemos a sorte de poder correr aqui. Este ano vamos tentar mostrar o nosso valor e tentar discutir a corrida. Sabemos que vai ser complicado, existem equipas bastante fortes, mas vamos fazer os possíveis para ganhar. Os apostos para as 12 voltas, num total de 48 quilómetros. Tal como aconteceu com os cadetes, os júniores praticamente, pode dizer-se, que voaram na sua prova, média muito próxima dos 44 quilómetros hora, bem demonstrativa da rapidez com que se percorreram os 48 quilómetros desta prova. Rodrigo Pinheiro, Matos Arinhos Libertadores Seguros, Vila Galé, Carlos Jumelino, IGS Serviços Garema, Alexandre Ruas e André Vicente, ao que passa com o ciclismo Crédito Agrícola, foram os primeiros a tomar iniciativa nesta prova de júniores. José Arroio, Elia Alminius SG Rambiante, Clube Ciclismo Aldeia de Pai Pires e Ivan Gomes, ao que passa com o ciclismo Crédito Agrícola, foram os atletas que se seguiram, mas também eles sem o êxito que pretendiam. Bernardo Gonçalves, Clube Ciclismo José Maria Nicolau, a solo, também tentou adiantar-se dos restantes colegas, mas vemos precisamente aqui o momento em que era anulada a vantagem que entretanto havia conseguido. Nas imagens, Sebastião Guira, de Cicasal Libertadores Seguros Bomba Relense, na companhia de Nuno Marques, Elia Alminius SG Rambiante, Clube Ciclismo Aldeia de Pai Pires, mais uma fuga que não agradava, neste caso, aos homens da casa, tendo aos poucos e poucos sendo alcançada pelo grosso da coluna. Eis que chegava o momento daquela que viria a ser a fuga do dia, com Daniel Viegas, Sport Club Escolar Bomba Relense e Bruno Martins, do Mato Xerinhos Libertadores Seguros Vila Galé. Um dueto na frente, mas por pouco tempo, já que Daniel Viegas não tardava, passava a rolar destacado na frente. Quando, no peletão, era a formação de José Rosa, o Clube Ciclismo Aldeia de Pai Pires, quem assumia a perseguição. Nesta fase, João Almeida, também ele da formação do Bomba Relense, já tinha conseguido deixar o peletão e rolava numa segunda posição intermédia. Ele que, à entrada para a última volta, via aproximar-se Emmanuel Duarte, da equipa do Mato Xerinhos. Compridos os 48 km, em 1 hora, 5 minutos, 39 segundos, vitória para Daniel Viegas, Cicazal Libertadores Seguros, Bomba Relense, ele que vencia a 32ª edição do circuito de Mato Xerinhos. Depois, a 45 segundos, chegava João Almeida, colega da equipa do vencedor, enquanto Emmanuel Duarte ocupava o 3º lugar do pódio. O peletão esse chegava já a 1 minuto e 33 segundos do vencedor, com Nuno Marques, da formação de Pai Pires, a passar na dianteira. Foi uma prova que não tinha muitas subidas, foi fácil nesse ponto. Nós vinhamos com, eu e o João, vinhamos com rodagem da prova da Suíça. já estávamos melhor preparados e conseguimos fazer a dobradinha. E para quem é que vai a vitória hoje? Vai para a minha namorada, que chega amanhã e pronto, é para ela. Nos Júnias, coletivamente, o triunfo pertenceu ao Sport Club Escolar Bomba Relense. E aí a e igual a na .